Boa tarde meus amigos, o acordeão Guerrini em quarta de voz e quinta nos baixos com 11 registros sem repetição Vamos passar os registros para vocês verem, o primeiro é o Basson Segundo registro, Bandoneon Um acordeão afinadinho, então o próximo registro, órgão Próximo registro, acordeão Próximo registro Próximo registro Muito forte dessa acordeão Próximo registro, Harmonio Muito usado na música gaúcha Próximo registro, João Próximo registro, João Próximo registro, João Próximo registro, seria o Master, o natural dela, que é o mesmo desmanche Próximo registro, João 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 Róximo registro, João Violinho. Esse violinho aqui pra tocar as músicas do trio Parada Dura, né? O nosso não é um clarinete. O último é o Piccoli, que dá o oitavado. E aqui o natural, que é o desmancho mesmo do meio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um som bem grave. A CIDADE NO BRASIL Um som bem grave. 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 Um som bem grave grave. Um som bem grave. Um som bem grave. nas pessoas, né, então tome cuidado, tá esse instrumento tá vendido por mim, eu moro em Cascavel, no Paraná tá, do Sotop Acordeões, meu telefone é o 45-999-23-3328 não caia em golpe eu não tenho vendedores que vendem pra mim tá, sou eu mesmo que vendo meus produtos e meus instrumentos meus acordeões, tá tudo comigo então, não caia em lorota aí de algum outro vendedor aí, querendo vender o meu instrumento beleza, meus amigos um abraço, curta o nosso canal todo dia tem vídeo novo valeu se inscreve, curta, deixa o seu like aí, valeu